Freguei. Agora é tu. Já tamo sites aí. Já que tu é bom. Vai tomar na cara aí, mano. Colocou um só, Bach. Umzinho só. Porra, mano. Ele é flat, Flash. Pelo amor de Deus. Vai fazer três, Flash. Ai, caralho. Ai, põe ele tá com medo. Aí, pula, Bach. Vai nele. Vai fazer três, Flash. Aí, caralho. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Deixa eu rilar, Brasil Sincero. Não, não deixa eu rilar. Caralho, cara. Só desligar aquela de...